A gente vai chegar onde a gente quiser Nos olhos da cidade a estrela brilhou Ouvindo as palavras daquela mulher E quem cuidou de Pedro vai cuidar de nós O tempo tá bonito pra chover Vou andar com fé porque a fé não falha Quando o povo se junta o poder se espalha Vem que ninguém fica só Se escutar seu coração Nossa cidade vai se refletar Vai, vai chover a boca do país de Mossoró Quando o Isolda for proteita Isolda 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 Isolda